Como é que tu falou aquela vez? Gravidade oitava? Que? Da gravidade oitava Não, mas a gente só sabe porque a gente reviu Porque eu não lembrava também não É mesmo, é? Da gravidade oitava? Eu não lembro disso daí não Que tu soltou essa daí no meio da Space, cara Que que é isso, irmão? O cara entrou dentro de um Eu ouvi, mas eu não sei do que tu tá falando Pera, é como que é? Senhor Omar, o que você acha da primeira roupa do Homem de Ferro? Trágico, trágico Ah, tá, entendi agora Trágico... Aí, 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 usa o ar Tá lá, agora volta aí nessa porta Tá lá, tamo suave Momentos de tensão O Vitor que mais fica tenso Meu Deus! Caralho, que isso? O bebê voando É gravidade oitava Zero Que? Gravidade oitava? A gravidez A gravidade oitava Nossa, gravidez aqui na minha frente É a gravidez na gravidade, mano Gravidade oitava Essa gravidade eu nem conheço, mano É muito nome de filme foda De ficção científica, de mistério Gravidade oitava Nós estamos entrando, capitão Entrando onde, Herrickson? Na gravidade oitava Pam, pam Eles atravessam um campo A gente me chama Vaio! Vai! Vai lá! Tá chacoalhando! Vão terem sue Ah ela vira sa�� Que다고 1500 Vale! Vocês tem stain réflkek Hop up ? O cara se quê? Vão terem Não Ele é A grande Tillä Aí, ó. Chegamos nas nossas fotos. Pô, tamo ficando furry, mano. Aí, ó. Bate ali, ó. Bate ali, ó. O jogo tá deixando a gente... Meu Deus! Não era isso que eu te esperava quando tava pro outro lado. Agora o cara virou... Não, pro outro lado, velho. Olha isso, cara. Que porra é essa? Ah, que legal! Cara, esse jogo é muito maluco, velho. Olha isso. Pô, sério. Uma coisa que ninguém pode dizer. Não tem igual a esse jogo. É verdade. Não tem, não tem. Não tem. Nem teria como ter. Pô, essa TVzinha fica te seguindo, mano. Que? Aham. Botei porração pra Ana rapidinho, gente. Porração? Seu doente! Não. Porração. Respeita a minha Aninha. Nossa! Valeu, cara. Vai, porração. Vai, deixa eu te donar. Como é que é?